Maruadão pra calmar, pica a vista por mais, canque pra relaxar, rude pra degustar, passa sede na vida, ligue com volta a quadrilha, cacê são chamas mina, o lombia faz a neblina de kit novo é claro, juju 24, se quiser me mata, mais o meu arroba é claro, se de puta no barraco, armamento pesado, é teixo, tudo é só tu asma pro lado de kit novo é claro, juju 24, se quiser me mata, mais o meu arroba é claro, se de puta O armamento pesado É terço, tudo é só tuas Tá pulado Cheio de puta É só tuas Maruladão pra acalmar Pica a vista por mais Canque pra relaxar Um good pra degustar Faz o sede na vida Ligue, convoca a quadrilha Colômbia faz a neblina 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto